Olha o prega-pop, galera! Uh! O Garel de Paixão! Ao vivo! Estou chamando, te procurando Quem diria? Imaginando, fantasiando O que seria? Estou com tudo, estou pra tudo Só um dia Mas se você cruzasse o mundo Eu te seguiria A cada passo vou te deixando Sem saída Tento sonhando, adivinhando Distraída Ando fugindo, te confundindo Pela vida Mas por você eu faço tudo Fico enlouquecida Só não diga que esse sonho acabou Isso tudo é nostalgia Só não diga que esse papo dançou Eu não suportaria Simbora moçada Estou chamando, te procurando Quem diria? Imaginando, fantasiando O que seria? Estou com tudo 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 Eu não suportaria O galão de paixão Vou mudar só, galera Só não diga que esse sonho acabou Isso tudo é nostalgia Só não diga que esse papo dançou Eu não suportaria Só não diga que esse sonho acabou Isso tudo é nostalgia Só não diga que esse papo dançou Eu não suportaria